E aí pessoal, vamos começar a aula de hoje? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! O que nós vamos fazer hoje, Sara? Hoje é o Itinensei no Matigaias e Candi. Eu esqueci de explicar ontem que esse aqui é recordação, porque esse livro aqui é do Ninensei, né? E a gente está fazendo um exercício que é os Candis do Itinensei, que são os fáceis de errar. Bom, a gente vai fazer a página... Perdão, a página 112, né? 112 que é... o exercício é... Leia para a gente, Sara, por favor. Escrever no quadrado os Candis. Bom, você que tem o livro aí, são só essas seis frases que a gente vai fazer. Você que tem o livro aí, dá uma pausa e faça você mesmo, e depois você volta aqui para a gente fazer junto e conferir se o seu está certo. E você que não tem o livro, aguenta aí que nós vamos juntos aqui. Bom, vamos lá. Primeira frase, tente ler vocês aí em casa. Conseguiram escrever o Candi aqui? Qual que é o Candi aqui? Vamos lá, Sara? O que é esse Mimiyosumasu? Ouvir. Ouvir, mas tem uma forma de ouvir. Ouvir de qualquer jeito, assim, ou... Como que é? Ouvir prestando... Ouvir com muita atenção, prestando atenção aí, esse verbo sumoço aqui dá essa intenção de você estar prestando bastante atenção. É o dar ouvidos, por exemplo, né? Bom, vamos lá. O Mimiyo. Um tracinho aqui. Desce aqui. Faz dois aqui. Terceiro é meio inclinadinho. E cruza o outro aqui. Beleza? Próxima frase, frase dois. Vamos lá. Leio vocês. Isso aqui é legal, hein? O que está escrito aqui, Sara? Mizutamamoyou. Mizutamamoyou. O que seria o Mizutamamoyou? É estampa de bolinhas. É estampa de bolinhas. Como é que é o Mizu e como é que é o Tama? Escrevam aí vocês. Conseguiram? O Mizu é assim, né? Aqui. E aqui. E o Tama? Tama, ele parece o Kandi de Rei aqui, né? De Ossama. Só que ele tem um tracinho a mais aqui. Beleza? Frase três. Vamos lá, Sara. Sara não. O pessoal de casa primeiro. Primeiro. O que está escrito aqui, Sara? A Mega Furo. A Mega Furo. O que é a Mega Furo? Chove. Chove. Então, a Mega Furo chove. Como é que é o Kandi de Amê? Como é? Vocês sabem, hein? Conseguiram? Vamos lá. Tracinho aqui. Desce aqui primeiro. Faz esse aqui. Desce aqui no centro. Um, dois, três, quatro. A Mega Furo. Frase quatro. Vamos lá. Vamos ver a frase quatro. O que está escrito aqui? Leiam vocês? O que está escrito aqui, Sara? Piano no Neiro. O que seria Piano no Neiro? As notas do piano. As notas do piano. Mas daí eu falo como que é a tonalidade, né? Que é a cor do som. Neiro. É isso. A cor do som. Bom, já dei a dica aqui. Qual que é o Kandi? Que é o Kandi de som, né? Kandi de Oto. Como que a gente vai fazer ele? Tente fazer vocês aí primeiro. Conseguiu? É o Kandi de Tatsu. E aqui é o Kandi de Ri. Beleza? Próxima frase. Vamos lá. Frase cinco. Leiam vocês. Conseguiram ler? Vamos lá, Sara. O Kandi de Rafa. O que é o RR? O Kandi de Rafa. É a moeda de cem. A moeda de cem ienes, né? Como é que é o Hyaku e como é que é o M? O Tama apareceu de novo. É, já estava aqui dando a dica. No MISO Tama, né? Bom, vamos lá. Hyaku. Assim, faz aqui. Diagonal E o ri aqui É o sem aqui, né? Ele simboliza A centena, né? O em Aqui Desce até aqui E agora você faz aqui Passando pela base daqui, né? E a última frase de hoje Vamos lá Vejam vocês aí Conseguiram ler? Vamos lá, Sara Inugoya Otsukuru Inugoya Otsukuru O que é isso? Inugoya Otsukuru Construir uma casinha de cachorro Muito bem A casinha de cachorro é o Inugoya aqui, né? E o construir, fazer, né? Otsukuru É a barraca de cachorro É a barraca de cachorro Bom, vamos lá Inugoya Como é que o candidino Lembrei? Aqui É um ok E aí vai mais um tracinho Onde que é esse tracinho? É aqui em cima Aqui, né? Inugoya Do Goiá Como é que é, Sara? É o candidino de quê? De Tissai Tissai Muito bem Faz aqui Esquerda Direita E acabamos a nossa lição de hoje Página 112 Que é a metade concluída E amanhã a gente encerra a nossa semana aqui Com a página O exercício 4 Beleza? É... Alguma pergunta, Sara? Não Então, ficamos por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Dá tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau Tchau O疲れさま O疲れさま O疲れさまです